Você gosta de guacamole? Você sabe os benefícios à saúde que o abacate te fornece? Então, nessa época de outono, nada melhor do que um abacate fresco, extremamente nutritivo e o guacamole para entrar na sua vida. Fica aí e vamos aprender! Um abacate médio é grande, dois a três tomates médios, bem maduros. A gente vai usar também uma cebola roxa, ou meia, dependendo de quanto você gostar de cebola. Cebolinha, salsinha, coentro e um limão. Esse ainda é da horta, orgânico, é uma variedade diferente do que você está acostumado, que é o tai chi. Então, para essa receita, a gente vai precisar de abacates bem maduros. Esse abacate, na verdade, ele é um tipo de abacate diferente. Nos Estados Unidos, geralmente, ele é chamado de Haas, esse abacate mais preto. E eu acho que ele é o mais gostoso. E, na verdade, foi o que eu arrumei aqui na região, orgânico. Apesar dele estar preto, você vê que ele não está tão molenga. Ele está ainda levemente consistente. Isso quer dizer que, quando ele madura realmente, ele é preto. Então, o abacate tem que estar bem maduro, só não estar muito mole por dentro também, né? Ele não pode estar batido, mas, ó, ele está delicioso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um abacate, abrir o abacate ao meio, remover a semente e qualquer pele que fica. E, com uma colher, a gente vai remover a polpa do abacate. A gente vai tomar bastante cuidado, tá? Para não desmontar o abacate, ou seja, não quebrar a casca. Porque uma das belezas desse guacamole é realmente servir o guacamole na casca do abacate. Então, para o nosso guacamole, nós vamos precisar de um abacate médio a grande, maduro. E, de preferência, eu gosto mais das variedades mais gordurosas. Existem algumas variedades no Brasil que são mais aquosas, tá? Essas mais aquosas, elas realmente têm menos sabor. Essa variedade que é o Haas, a variedade americana, a variedade que é geralmente usada como o avocado, né? Que é aquele abacatezinho da América Central, ela tende a ser mais gostosa. É a variedade que eu prefiro. Mas você pode usar qualquer uma, né? Ainda mais dependendo de como você for temperar, fica menos perceptível, digamos assim, né? Porque com sal, se você for usar sal, que aqui eu não vou usar sal, mas se você for usar sal, realmente faz uma diferença. Quando a gente acabar de amassar ele, a gente vai começar a fatiar nossos outros ingredientes. A gente vai fatiar tomate. Pela quantidade de abacate que tem ali, de árvore, eu acho que a gente pode até usar mais do que dois tomates. Mas uma boa medida vai ser dois tomates para essa receita. A gente vai pegar o tomate fatiadinho em cubinhos e começar a adicionar o nosso guacamole. E só... vamos acabar de fatiar todos os ingredientes. A gente vai juntar os temperos o máximo possível. Usar a parte traseira do dedo para auxiliar em você não se cortar também. A gente vai cortar uma cebola roxa ao meio. A gente vai usar hoje só meia cebola. Se você quiser usar a cebola inteira, pode ser. E a gente só vai transformar ela em cubinhos. E... Vamos lá, lá. A gente vai também descascar um alho e jogar por cima da nossa mistura. Alho e cebola cru é bem forte, tá, pessoal? Então, se você achar o gosto bem forte, use bem menos do que você está acostumado em comida cozida. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por penúltimo, iremos espremer nosso limão por cima do nosso guacamole. E por último, um pedaço de pimenta sem a semente. Voilá! Aí aqui nós temos nosso delicioso guacamole. Se a gente quiser, a gente ainda pode temperar um pouco mais. Nós, frugívoros, geralmente não colocamos nada de tempero seco. Mas eu vou te mostrar alguns truques para turbinar seu guacamole em algo mais especial ainda. Então aqui, ó, temos curry. Vou jogar só um pouquinho de curry. Aqui temos cúrcuma. Um pouco de orégano. E um pouco de pimenta preta. E agora, misturar. Como eu falei, pessoal, eu não uso sal. Eu prefiro não usar sal. Mas, óbvio, que para pessoas que estão acostumadas à utilização do sal, ele vai ficar mais gostoso usando sal. E o que a gente vai fazer agora? Vamos passar nosso guacamole de volta para o abacate. Bom, acabou de chegar no canal? Então já começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho para receber as notificações, clicando no botão do like, postando seus comentários aqui embaixo e compartilhando. Assim o YouTube entende que você gosta do nosso canal, vai te fornecer mais do nosso conteúdo e mostrar o nosso conteúdo a mais pessoas para a gente levar mais informação de vida saudável a todos. Então, assim ficou o nosso delicioso guacamole. É super simples. A base do guacamole é abacate, limão e tomate. Só que aí a gente incrementa mais. A gente usou cebola roxa, usamos cebolinha, coentro, salsinha, pimenta e alho amassado. E também aí adicionamos curry, cúrcuma, pimenta preta e orégano. Foi só um guacamole incrementado que você pode fazer de diferentes maneiras, mas a base é sempre a mesma. Abacate, bem madurinho, tomate e limão. Tendo essa base, pode ter certeza que vai dar mais do que certo. O abacate é uma fruta gordurosa e por ser uma fruta, é extremamente nutritiva a seres humanos. Ou seja, nós somos frugívoros, organismos feitos por consumo de frutos e vegetais. Então esses alimentos evoluíram conosco durante milhões de anos na natureza, já que nós consumimos primariamente eles. Então uma fruta sempre vai te nutrir mais do que qualquer outro tipo de alimento. E ainda mais, a gordura do abacate é monoinsaturada. É uma gordura muito mais saudável. É mais saudável que a gordura animal e mais saudável até mesmo que a gordura vegetal cozida. Ou seja, é uma gordura que vem com proteína, carboidrato, vitaminas, fitonutrientes, minerais, antioxidantes, ao invés da gordura usual de óleo refinado, que obviamente já perdeu muito dos seus nutrientes através do processo de refinação. Então, gostou do vídeo? Começa compartilhando, clicando no like, postando seus comentários aqui embaixo, que assim você ajuda o canal. e se você acha que eu tenho a te ajudar como nutricionista clínico, escritor, palestrante, rodando retiros, você quer mais da minha ajuda? Eu presto atendimento nutricional, tenho sete livros já publicados, tem retiros sempre janeiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal, tem curso culinário online, e muito material gratuito no site, blog, YouTube, Instagram, se cadastra em todas as redes sociais, e fica ligado na vinheta a seguir para ver como eu posso te ajudar. Muito, mas muita, saúde frugal, guacamole, e até a próxima! Muita gente me pergunta como eu, como brócolis cru, assim ó, Muita gente me pergunta Muita gente me pergunta Muita gente me pergunta